Música Trabalha aqui com o Gabriel Inocêncio Vai descolar o cruzamento A bola passou diretamente, vem de primeira Pegou e mandou pra longe Tendo que tirar a bola, meio que no sufoco Aí de novo o Botafogo Mordendo, recuperando a poste de bola Aqui pelo meio, boa jogada Vem o chute de longe, teve que fazer A defesa Vai embora Pra receber a bola na frente, esticou a bola O Dudu tentou tocar na saída, olha a chance Do gol do Botafogo, pra fora Bruno Michel pede um gol Inacreditável Bola curtinha Felipe Souto passa Aí o Dudu Tá jogando com habilidade Subiu o pé lá em cima, a torcida reclamou Vem o Bruno Michel, bateu pro gol Bateu por cima, pra fora Só que não tá conseguindo, não tá tendo saída Suficiente pra conseguir acionar Esse jogador de velocidade pelo lado, vai lá E aí o Bruno Michel chegando pela linha de fundo Fez o break, cortou, bateu pro gol Bateu pra fora É chance de gol, vai Jean Pra cobrança Pro Pantera Partiu De perna esquerda Passou Na partida com Pedro Moreno Vamos só ver esse ataque do Botafogo Tem mais um lançamento Passa na saída Paulinho Mussolini Veio o passe agora pro Botafogo Lá do outro lado Na grande área Vem a batida cruzada Passa pra fora Passa pra fora Passa pra fora Passa pra fora Legenda por Sônia Ruberti